Pra quem achou que isso já ia ter acabado O quarto episódio de Astroneer Qual é o canal mais fantástico do Youtube? Com certeza é o canal Gabiruta Olha lá, já foi cagar de novo É a viagem Como é que estamos aqui? Isso aqui é pra gente ir pra outro planeta Então não vou ter que fazer outra nave e buscar ferro Já temos a missão de oi Ou então você vai sentado no oxigenador e não vão sem oxigênio Quem falou que é pra fazer trator? É outra nave pra não ir buscar ferro no outro planeta Eu vou de trator Não confunda melancolia profunda com melancia na bunda Piadinha do Marcelo Abre a bigorna que eu vou colocar o motor Ah, em Glácio tem na superfície Então a gente vai pra Glácio porque não precisa cavar Fuego de Fuego Glácio, achei, tá? Nas costas O infinito e além Nossa, tá gelo Vou parar um pouco do lado, senhor Ó, eu já colhi as hematitas Você vai fazer aí o abrigo? É, no meio das duas, né? Aqui em cima, você vai buscar pé Achei coisas aqui Nossa, várias coisas E aonde que eu coloco isso? No meu rabo Oh my god Não Duas dinamites O louco Chip de eixo que é difícil de achar É que quando eu ligava os outros quatro daquele lá Ele abria já a caixa Que era quatro, né? O que que tem aqui? Pesquisar item Tem uma tita pra fazer ferro Vamos lá de fora E composto que é passinho lá na Silva Ai meu Deus Vem, vem esquiano Vem esquiano Vem esquiano E a ruxa Eu vou direto, ó Caramba, nós estamos a barro do velo Ah, ali composto ali, ó Ai meu Deus, tem buracos Cuidado Agora tem que fazer barbante, querido Tarde demais Eu já refiz meu caminho Mil manos depois Aí tem que pegar andando Pra pegar andando É Eu tenho que entrar depois Vai cair na cabeça o negócio Não assistiu aquele filme Armageddon? A gente, Maria, olha Nossa A gente vai morrer Aí, ó Aí, ó Gostou a dirigir Nossa, nossa, nossa Nossa Deus 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 Ai meu Deus Sai de perto Nossa Nossa Que isso Chip e eixo Ah, aí ó Nossa Apertadinho Aos Tchau 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 Aos 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 Mois Dá like